O Todo Mundo Ama tá no ar com a história do Tel, um garotinho com muita força de viver e que vai emocionar você. E hoje o TMA te leva pra conhecer uma história pra laje emocionante, do menino Tel. Um mini torcedor do Fortaleza de apenas 6 anos tem uma malformação da coluna vertebral e precisou fazer uma cirurgia ainda dentro do útero. Tel foi diagnosticado com mielomeningocele. Foi operado com apenas 21 semanas. Por conta da sua condição, algumas sequelas decorrentes do seu diagnóstico, o menino precisa passar por terapias específicas e contínuas para o seu desenvolvimento. A mãe de Tel ainda revelou detalhes de como descobriu a malformação congênita. Levei uma pequena queda, um tombo saindo do elevador e nesse tombo eu me lembro que eu apoiei, tipo assim, eu sei que não machucou o bebê nem nada, mas pra eu ficar mais tranquila eu quis ir fazer ultrassom só pra ver se tava tudo bem, pra me certificar. E a gente recebeu, na época, as piores sentenças médicas, né, assim, de sequelas que em função da mielomeningocele a criança, né, pode apresentar. Então ali, a partir de, com 21 semanas, fomos pra São Paulo. Ele foi operado no meu útero com 364 gramas, né, bem pequenininho. E aí eu tive que levar o repouso absoluto até ele nascer, sabendo que ele ia nascer prematuro. E no meio de toda essa história do Tel, entra um personagem mega importante que veio acompanhar todo o processo, o time do Fortaleza. Tel, que é torcedor do Tricolor desde que nasceu, recebeu uma camisa rifada do jogador da seleção para que a família conseguisse arrecadar fundos para o tratamento. Eu vejo uma amiga, né, o Tite chegou, gentilmente, deu essa camisa, conheceu o Telzinho de perto, chamou o Telzinho pra ir treinar, participar do treino lá dos Jogos do Fortaleza. E essa blusa, a gente tá, né, rifando ela, fizemos uma rifa, isso foi a ideia do meu marido, pra divulgar não só com a nação Tricolor, mas com aqueles que torcem outros times e podem, de repente, presentear, né, um amigo, um familiar. Porque eu digo que a rivalidade, quando a causa é nobre, né, assim, eu acredito que a gente tem que unir os esforços, tem que unir, respeitar, né, o time de cada um. Apesar de enfrentar alguns jogos difíceis da vida, Tel mostra que no campo da esperança está sempre pronto para marcar um golaço. Agora, a família busca arrecadar fundos para custear seu tratamento em São Paulo. E por isso, Tel precisa da sua ajuda para completar o tratamento, avaliado em 80 mil reais. O Tel já tinha, né, um perfil no Instagram chamado arroba milagre nosso de cada dia. Lá no milagre nosso de cada dia tem o link da rifa, que é uma rifa virtual, toda virtual você entra na bio do milagre nosso de cada dia, vai ter o link da rifa. Também, como quem não quiser, né, ou quiser participar da vaquinha, tem os dois links. Ou também, através, como a gente, né, divulgou, existem essas formas de você, através do Instagram, ou a própria chave, pix, e-mail, né, que a gente criou com o e-mail do Tel, para caso alguém queira fazer a doação, né, não participar da rifa. E é com essa mesma paixão pelo futebol que ele dribla todas as dificuldades, e essa rifa promete ser um verdadeiro troféu para o seu tratamento. Qual é o teu maior sonho, assim? Já realizei que podia entrar em Copa da Luz.